Isso, Jernã, o vídeo viralizou não só aqui em Carpina, na Mata Norte do Estado, como também no Brasil todo, por causa da violência desse homem. Boa tarde pra você também e pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. O que é que acontece, Jernã? No dia do crime, 10 de agosto do ano passado, a delegacia de Carpina já identificou o suspeito, José Wilker dos Santos Castro, 46 anos. Ele solicitou o delegado, a justiça, o mandado de prisão e no dia seguinte ele já estava com esse documento, o mandado de prisão temporária. Cinco meses se passaram. A justiça converteu o mandado de prisão temporária para o mandado de prisão preventiva. Isso aconteceu no dia 19 de dezembro do ano passado e o juiz ainda autorizou de forma oficial a veiculação da foto desse homem. Para quem tiver qualquer informação, ajude a identificá-lo. Daqui a pouco eu vou até divulgar o telefone aqui da delegacia de Carpina, mas antes, Jernã, deixa eu relembrar esse crime bárbaro que também destruiu uma família. A vítima foi o empresário André Oliveira Pereira da Silva, de 43 anos. Ele foi atraído pelo suspeito até a garagem da prefeitura municipal aqui de Carpina. Tudo registrado por uma câmera de segurança. Assim que o empresário chega no carro, a gente consegue observar nas imagens que, em pouco tempo de conversa, o homem já saca a arma, efetua os disparos, obriga o motorista da própria prefeitura a dar fuga a ele, vai embora e, desde esse dia, ele não foi mais visto. O empresário era solteiro, divorciado, morava com a mãe, dona Maria de Janira. Inclusive, ela entrou em depressão, Jernã. Conversamos várias vezes com dona Nira, como é conhecida, e eu acabei de receber a informação, agora há pouco, que ela não aguentou. Saiu aqui de Pernambuco, disse que não conseguia mais morar aqui no estado e foi morar em São Paulo. Está assistindo agora a programação da TV Clube, por meio do YouTube, e quer justiça. Quer que esse homem seja preso e pague pelo que fez. TV Guararapes, assim como é conhecida a nossa querida TV do povo. Eu estou aqui com o Bruno Rafael, que é o cunhado, e também com a André Oliveira, a irmã. E eles fazem questão, porque essa família foi devastada. O Bruno, que é o cunhado, era amigo também, pessoal, do André, e quer que a justiça seja feita, assim como todos os parentes, né, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Desde quando a gente conversou a primeira vez, no dia do homicídio, que a gente, a única pedido da família é esse. Que ele seja capturado, que ele passe pelo julgamento, como todo mundo tem direito de defesa aqui, ele tem o direito dele da defesa. A gente não quer nada mais do que isso, mas quer sim a condenação, porque tudo está aprovado. O inquérito foi finalizado muito rapidamente, a polícia realmente foi bem rápida. A justiça também trabalhou rápido, graças a Deus, nesse caso foi bem rápido. E a gente só pede agora que ele seja realmente, as pessoas possam ajudar, já que a polícia decidiu, a justiça liberou e a polícia decidiu liberar as imagens dele. Que as pessoas compartilhem, nos ajudem a capturar esse assassino. Inclusive, Jornal, o telefone aqui da Delegacia de Carpina, fazer questão de divulgar logo, para quem puder anotar, que tiver qualquer informação sobre ele, dá uma ligadinha para a Delegacia de Carpina, porque os agentes estão empenhados desde o dia 10 de agosto do ano passado para tentar capturar esse homem. Lembrando que o mandado de prisão foi expedido no dia seguinte do crime, só que esse homem conseguiu fugir. O telefone fixo é o 3622-8949, 3622-8949. Tem o WhatsApp também, que é o 994467493, 994467493. São dois números, é o fixo, aqui da Delegacia de Carpina, e também o WhatsApp. Quem tiver qualquer informação sobre esse homem, dá uma ligadinha, a polícia garante o anonimato e vai ajudar bastante a família. Porque o que chama a atenção também é a motivação do crime, uma transação financeira. O suspeito teria realizado a compra de um caminhão, fez o pagamento. Um crime banal, não foi, Bruno? Por uma situação que dava para ser resolvida. Isso, Rafael, e já estava sendo resolvida. Inclusive, ele chegou a fazer a defesa dele no processo que o André tinha instaurado ali para a reintegração de posse do caminhão. Ele fez a defesa dele, entendeu? Então, era simples, era ele seguir com aquele trâmite e resolvia tudo simplesmente ali na justiça, sem ter problema, sem ter destruído uma família toda. Aí você vê a desestrutura que causou, quebrou vários ciclos que a gente tinha. A gente, naquela época, mostrou a você como tinha sido o último almoço nosso com o André. A André, ela sentada no colo dele, aquela festa dos irmãos, muito carinho. E isso se quebrou. Minha sogra, como você bem falou, não suportou. Entrou em depressão, a gente teve que mandar ela para fazer tratamento psicológico. Ela está fora do estado. Então, assim, a desestrutura realmente na nossa família foi total. Paramos de trabalhar por um período porque a gente também ficou assustado. A gente não conhece a capacidade desse rapaz, né? Tudo que a gente sabe dele é o que a gente viu naquele dia e não é a melhor coisa que a gente viu naquele dia. Um homicídio realmente bárbaro, cruel. Foram nove disparos, né? Nove disparos. Então, assim, frio, calculista. Você viu como você bem falou. Pouco tempo de conversa, ele já sacou a arma e executou meu cunhado. Então, assim, ninguém está santificando o André. Mas, em todas as reportagens que foram mostradas, em quem conversou, não só a gente falando, só a gente da família não, pode conversar em Carpina, que todo mundo vai ter informação boa de André. Não tem ninguém, ninguém nada a falar mal dele. Ninguém tem, entendeu? E acontecer daquela forma, por uma transação que poderia, sim, ser resolvida há poucos meses, estava para ser resolvida. Já tinha tido a primeira audiência, entendeu? Então, infelizmente, a gente só, repito, só quer justiça, nada mais do que isso. Quer que ele seja preso, julgado e, se Deus permitir, condenado, para que ele pague a pena dele. E, se você quiser, se você quiser.